É rapaziada, fim de semana, domingão, vamos dar aquele rolezinho de V8, será que ele liga? Ligou o brabo, chama meus amigos. Começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia, rapaziada, hoje meu pai carregou lá em Londrina pra Canoas, ele tá passando aqui por Araranguá, então vou fazer um vídeo reencontrando meu pai, agora que ele já tá viajando, né rapaziada, nosso V8 tá aqui sem a carretinha que eu desengatei, porque amanhã cedo eu vou lá pra 3 Cachoeiras, botar o rádio peixe, então eu vou só no cavalinho, tá ligado? E daí quando eu chegar eu vou lá fazer o inédito, por isso que eu vim sem a carretinha pra cá. Hoje é domingão, amanhã segunda, segundou, tamo em Araranguá, Aru Mil Grau, o V8 tá aí, o 143 velho, pôde, descangado, sem a carretinha, e eu vou lá que meu pai já deve tá pra chegar, vou lá na beira da pista, vai aproveitar pra já estrear o ar-condicionado, né, vocês já sabem que é aqui ó, gira pro segundo estágio e aperta o botãozinho, ele aciona o ar, regulado no gelado, você que quiser colocar o seu ar-condicionado, procura o pessoal da Mangarelli, ali no chão, juntamente com o Zil Adesivo, fechou rapaziada? Então vai deixando o seu like, quem queria muito que o 520 começar a fototronar igual eu queria, deixa o like que ele é muito importante, e é isso aí rapaziada. Tá aí, o meu oitão vai pôde, está somente ver que nós instalamos ontem, que vocês viram no outro vídeo, vamos lá encontrar o pai, faz, hoje faz 21 dias que eu saí de casa, eu saí com, olha, pra vocês ter noção, eu saí junto com o pai aquele dia, o pai já foi embora, ficou uma semana lá, voltou, e eu tô aqui ainda resolvendo para moler as paradas, e eu tenho dois cuidados agora, né, vou fechar direito aqui, eu tenho dois cuidados, que é cuidar das minhas coisas, e cuidar do 520 do pai, né, arrumar as cargas para ele, meu pai ainda é muito ligado em internet e coisas, ele tá aprendendo, tá pegando a manha, e logo aí assim vai chegando lá, fechou, chama, ligou, 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 tudo certo, tudo ligado, funcionando, tá faltando só o cano reto, não tá com o cano reto, tiramos, isso aí rapaziada, bola ali que o pai já deve tá pra chegar aí, chama, ó o pai aí rapaziada, deu na hora certa, eu vou virar ali na frente, aí eu volto aqui, olha, deu na medida, velho, vou voltar ali, deixa eu encostar aqui, porque eu vou virar aqui, rapaziada, nossa, é bonito ver o bichão vindo de puta, filho, você tá doido, motorista, é massa demais, velho, fazer o retorno aqui na frente, nossa, que massa que é, velho, viu caminhãozão vindo, tá doido, vou virar aqui rapaziada, deixa eu virar aqui, eu vou voltar ali, dá um corrupio aqui, ai que massa, velho, bichão vindo de puta, vindo de primavera, bichão, deixa eu virar aqui, rapaziada, deixa eu virar aqui, eu já ia ali na pista pra encontrar com ele de frente, tá ligado, ó, nossa, deu na veia, velho, oh meu deus, que massa, velho, deu na medida, ai ai, vamos ali, vamos ali, vamos ali, neguinho de primavera, bichão, botando quente na sete ou, rapaz, tá doido, mas chegado de Aranganguá deu na medida, chegou bem na hora do almoço, que massa, eu não sei se a mãe veio dessa vez, eu acho que não, eu acho que tá só ele, é, ah, ele já encostou ali, ó, ó o bravo, ó o bravo, ó o bravo, telhanco, filho, nossa, que massa, rapaziada, que top, velho, vou falar pra ele pra nós virar ali e guardar o caminhão ali no posto, ele começa a ir comer, ó o neguinho, vem, que massa, velho, ó o caminhão lá, baseado, o que é de vintão, cê é louco, vai ver que vem de ponta, filho, nossa, deu certinho, baseado, ele não tinha combinado, o pai tá sem internet e o rastreador ainda vai consertar amanhã, nós nem combinemos, velho, o bagulho deu na medida, deu certinho, olha, que massa, deixa eu pensar aqui, a minha cara vai parar agora, é isso aí, rapaziada, vou encostar com o pai ali já, eu volto com vocês. Vem aqui no Primavera, rapaz, se botando, só não tá passando o preteador, né, ó, o mariamento tá aceso, você tá doido, que massa, rapaziada, acabou de chegar aqui, deixa eu encostar o portão ali, vai lá almoçar agora, comer um trem, vem aqui guardar aqui no Guilherme, pra não ficar na rua ali, tá ligado, daqui a pouco o Guilherme vai vir aqui pra fora também, vai montar umas peças aqui no Parque 2. Aí já fica por aqui, deixa eu só encostar aqui, não tem problema, vai tá virando ali, muito massa, rapaziada, vê que meu pai já tá viajando, tá ligado, tá, começando a aprender a se virar, fazer as coisinhas, olha lá, tá virando baita ali, ó, top. Aí, acabou de chegar o Neguinho de Primavera, só na viajada? De carne e osso, de carne e pescoço, tá virando aqui, ararabá, só curtindo a vibe? Graças a Deus, aí, ó, mais um dia, né, só alegria, acabou que é boa. Aí, ó, ó o bichão aí, ó, tá carregado, a mãe fazendo a gororoba, vamos ficar caixa aberta aqui, ó, não quiser ir no restaurante, ó, os cachorros já vai sentando do lado, ó. Fazer comida aí, ó, açaí na gororoba, o vento não dá uma trela, tá um vendaval aqui hoje. A bebida que o passarinho gosta de beber, é água, é, o passarinho bebe. Aí o pai, o pai fez isso aqui, ó, pro vento dar uma segurada, senão apaga o fogo, né? É, a panela tá ali dentro, ali, ó, o problema tá muito forte demais. É, aqui é, aqui é, é raiz, como você diz, né? É, é. Faz comida na caixa, na, na caixa. Não, não tem problema. Ó, mas aí o bicho é forgado que fica no meio, hein? Isso é um brinquedo. Parece um brinquedo, né? Nós tínhamos um cachorro que chamava brinquedo pra vocês, né? Sim, né? Tá uma chuvarada, não dá nem pra manter o caminhão limpo. Não, não teve como, meu filho, pegava muita chuva demais. Chuvarada, né? É, eu não sei o que. Aí eu vou ver lá pra vocês descarregarem amanhã e carregar de volta pra subir. Ó o azul na onda que eu tô aí. Não, não, ficou bonito, o caminhão ficou rosto. Ficou bom, né? Ah, ficou. Tudo feitinho. É. Aí eu tô doido pra ir embora. É, 21 dias, já os seis foram, já voltaram e eu tô aqui ainda. Ficaram em casa uns dias. A ameaçou de ter umas greves, rapaziada. Aí o pai nem viajou, não, com o seu nome. É. Aí, ó, mãe, tá aí. Bichão, 520. Ô, brabo. Acabei de dar uma arrumada nas borrachinhas da lona. A carga, ela fica mais alta do que o granelheiro, ó. Tá vendo? Por isso que a lona tá bem pra cima, ó. Tá vendo ali, rapaziada? Ó, tá sem os arcos. E ela passou mais pra cima, ó. Aí tá aí. O pai tinha até lavado o caminhão, não tinha pagado pra lavar aquele dia. Mas a chuva não deu tremo. Não teve o que fazer. Daqui a pouco vai chegar o Guilherme aí também. Eu vou almoçar com eles aqui. Hoje é um domingo. Tamo aí, ó. Carregadinho pro canoas. Carregado de óleo, ó. Top, rapaziada. Vamos ver se o pai encaixa nesse puxa aí. Desce com o óleo e sobe com a dupla. Acho que é um puxa bom. Tá aí os dois bichão aí, ó. Top da balada. Vamos comer aqui e depois nós voltemos, rapaziada. Os cachorros começam a rodear. Né, nego, véi? Né? Eles são meio cabreiros. Tem horas que eles são gente boa. Tem horas que eles ficam esquisitos com o cara. Tem uns quatro, cinco cachorros aqui. Aí, rapaziada. Já dei aquele grau nas rodas. Passei o preteador. Pro pai sair quente. Dei uma limpada na badana. Já dei um talentão. O Guilherme chegou aqui também. Aí, ó. Como é que tá o nível? Hã? Top, rapaziada. Passei um tempão lá. Lavei na... Acabou, rapaz? No baldinho. E na espuma. Detergente. Passei um preteador até nos step, ó. Aí. Tem uma limpada nas rodas aí, ó. Agora ficou do gosto, hein, rapaziada. Depois tem que fazer mais um polimento completo. Limpei os tanques, ó. Pra ver a dianteira. E tá aí. O pai vai seguir viagem agora. Vai descer lá pro Rio Grande. E tá aí o 520. Então, todo mundo que vê o caminhão, não sou mais eu, tá, rapaziada. Às vezes as pessoas pensam que é eu que tô viajando. Mas já é o pai, já. E... Todo mundo que vê pode marcar nos stories aí. Que sempre que eu tô vendo, eu tô repostando ali. Tô olhando as fotos, vários vídeos. O mercado dá 101 em peso. E eu também acabei de dar um grau no caminhão aqui. Porque daí, tipo... Pra vocês, quando vocês verem, né? O caminhão tá sempre bem arrumadinho, bem alinhadinho. Mas olha aí que massa. Eu vou acompanhar o pai até a saída do posto de cima. Olha aí. O Guilherme tá aí também, ó. O 520. Então, tá aí, rapaziada. 4-3. Tá a duplinha aí. E o Sant 12 tá lá no Gedão. Tá ali na frente, no pátio do Martins ali. Não deixei aqui no Guilherme dessa vez. Ficou ali. Ficou lá do lado. Tá aí. Fechou, rapaziada? Vou acompanhar o pai até o posto Simon ali. E daí... Depois nós vamos partir. Quem gosta do 520, já deixa o like. É nóis. Chama. Isso aqui, ó. Vocês vão ver muito ainda, filho. Vocês vão ver muito esse nome aqui. Se Deus quiser, ele vai adquirir. 520 vai pôr de chama. Então, aí, rapaziada. O pai tá vindo ali, ó. Vai dar pro alengamento na viagem. Vai se botar pro lado do Rio Grande do Sul aí, ó. Chama. Neguinho do Primavera, é o vulgo. Ele tá vindo bem devagarzinho pra não sujar o petichador que eu passei. Vamos, Dali. Vamos até o posto Simon ali. Tá duplinha, né? É isso aí, rapaziada. E o pai vai se botar na 101 aí. Sentindo o Rio Grande amado. Cê tá doido? Top, véi. Massa demais, hein. Que Deus abençoe muito ele, hein. Vamos para lá por cima, ó, ali. Aí ele vai dar o tchau pro velho. E o pai nos últimos ajustes aí. Pra já seguir viagem. Dá boa, rapaziada. O horário tá bem tranquilo. Dá pra ele ir passeando numa boa. Ele vai chegar lá no Rio Grande daqui a pouco. O azul tá ali, ó. Daqui a pouco eu já vou tirar dali. Vamos dar prolongamento. Ó, lavando até o quebra-sol, hein. Lavar o pulé, ué. Aí sim, hein. Cê é boa. Aí, já vai seguir a viajada. Alô, pai. Tudo bem, tá? Tudo bem, meu filho. Já tá bem, pai. Vai lá que eu vou ali na pista filmar o seu. O seu sair. Tá bom. Faz a filmagem. Lá vai o neguinho da primavera. Deixa eu correr na pista ali, rapaziada. Eu vou fazer um vídeo pros dois. Vou fazer com o celular e com a câmera. Pra postar lá no canal. Deixa eu botar no vídeo aqui, ó. Aí eu vou postar lá nos stories. Quem me acompanha sempre pega tudo primeiro. Eu sempre falo, velho. Acompanha a nós que é sucesso. Aí o pai vai descer, vai dormir lá no posto. Aí depois amanhã o rapaz, eu tô pagando um cara pra ir lá levar ele. Porque ele não sabe mexer em GPS, essas coisas, né? Aí depois o cara leva ele até lá. Mas é bonito o caminhãozão, hein? Que tá doido. Ai, moleque. É massa de vida aí. Vou filmar daqui, eu acho. Acho daqui fica massa. Pega a imagem aqui e pega ele subindo aqui, ó. E toma. Cola de nó que é sucesso, bebê. Lá vem o neguinho de primavera, meu amigo. É massa de ver o bichão. Ihuuu. Deixa eu arrumar a câmera aqui, rapaziada. Aí. Vou tentar gravar com os dois aqui. Olha que bonito, velho. Nossa, os alumínios tudo lavadinho. Deu um trabalho, mas eu limpei. Fui. Nossa, eu tô arrepiado, velho. Molecada do céu. Olha o bichão. Olha que louco, velho. Que imagem, rapaziada. Que imagem. Você tá doido. Olha o rapaz do carro ali, ó. Ai, meu Deus. Vai lá. Não vai estragar a cena. Aí. Olha que coisa linda, velho. Olha o bichão. Olha o bichão. Deus abençoe, pai. Olha que massa. Chama. Deus abençoe. Agora vai. Olha que massa, velho. Foi que foi. Que massa, rapaziada. Nossa, meu caminhão é bonito, velho. Eu me emociono. Eu lembro de quando eu era criança. Que eu vi o pai saindo pra viajar, tá ligado? Com Deus. Tá tudo certo. Olha, tá lá na frente toda já, ó. Que coisa mais linda do mundo, velho. Deus abençoe, rapaziada. Vamos seguir aqui meus compromissos. Chama. É isso aí. Até o próximo vídeo, rapaziada. Fica ligadão no canal aí que vai sair muito conteúdo aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho